O NT Vale está de volta e nesse bloco a gente conversa sobre saúde. Estamos recebendo aqui no estúdio a cirurgia dentista Ana Júlia Carvalho. Ela veio conversar com a gente para trazer mais informações para a população sobre os tumores de cabeça e pescoço, que inclui, por exemplo, o câncer de boca e garganta. Tudo bem, Ana Júlia? Obrigado pela participação aqui, viu? Tudo bem. Obrigada a eu pela oportunidade. A gente, às vezes, desconhece algumas coisas com relação ao câncer de pescoço, que inclui aí a garganta e a boca também. Quais os tipos de preocupação que a gente precisa ter, principalmente com esses três tipos de câncer? A gente precisa prestar atenção em feridas, principalmente na boca, que demoram mais de 15 dias para cicatrizar, mesmo que elas não doam. Manchas esbrançadas, escuras e também avermelhadas, tanto dentro da boca quanto na pele. Além disso, carocinhos, protuberâncias que aparecem, principalmente na região de pescoço e na região dentro da boca, que são sinais de alerta. Roquidão que não passa, dor de garganta que não melhora e dificuldade para engolir. E te perguntar justamente isso, porque esses são os primeiros sintomas. Algum tipo de dor, no caso, dor de garganta ou algum tipo de dor que a pessoa sente, ou esses são realmente os primeiros sintomas? Esses são realmente os primeiros sintomas que as pessoas percebem. Geralmente, as feridas não doem e a dor de garganta que não melhora, que também pode estar associada à dificuldade de engolir, já é um sinal de alerta para a pessoa procurar um profissional cirurgião dentista para investigar. Dá para a gente, óbvio, perceber isso em exames de rotina? Como é que a gente consegue detectar isso antes de chegar nesse estágio? Sim. Inclusive, é muito importante a população saber se autoexaminar. As pessoas precisam criar o hábito de procurar dentro da boca, principalmente, que é um lugar que fica mais escondido, que as pessoas não têm tanto hábito de olhar com maior atenção, para ver se não apareceu uma protuberância que não tinha antes, uma feridinha que, como ela não tem o sintoma de dor, a pessoa pode não perceber que ela está ali. Então, procurar embaixo da língua, no céu da boca, que são lugares que ficam mais escondidos, a mucosa interna da bochecha também. E aí, se encontrar alguma coisa que foge da normalidade, que não tinha antes, buscar por um dentista ou um médico para fazer uma investigação. Entendi. Existe algum grupo de risco? De repente, crianças, pessoas mais idosas, ou de repente, por exemplo, pessoas que usam tabaco. Como é que a gente pode localizar com mais facilidade as pessoas que têm uma tendência maior a esse tipo de câncer? A doença afeta mulheres e homens de todas as idades, mas a incidência é um pouquinho maior nos homens, por conta dos hábitos nocivos como fumar e fazer uso de bebida alcoólica, que é mais adotado pelos homens do que pelas mulheres, e também porque os homens costumam negligenciar um pouquinho mais a saúde. O principal fator que predispõe as pessoas ao câncer de cabeça e pescoço é o uso do tabaco e a ingestão de bebida alcoólica. O HPV, que é o papiloma vírus humano, que é o principal causador de câncer oral em jovens hoje em dia, ele é uma infecção sexualmente transmissível. Que coisa, hein? A gente muitas vezes não se alerta para esse tipo de coisa e está exposto, né? Porque a boca é também um local em que a gente pode ter muitos vírus entrando ali e pode ter ali a consequência de muitas doenças, né? Sim, e hoje em dia com essa onda dos vapes, dos cigarros eletrônicos, as pessoas têm a falsa ideia de que eles são menos prejudiciais que os cigarros antigos, os tradicionais. Mas eles, na verdade, podem ser até mais prejudiciais. E os narguilês também entram nessa lista. Eu ia te perguntar isso dos narguilês. Sim. Que coisa, né? Ana, os tumores podem aparecer em vários órgãos que envolvem cabeça e pescoço. Quais são os mais comuns? O câncer de boca é o mais comum de todos. E ele pode aparecer tanto nos lábios quanto dentro da boca mesmo, na cavidade oral. Na língua, no céu da boca, na gengiva, no assoalho da língua, que é embaixo da língua, na mucosa interna da bochecha. Mas também tem o câncer de orofaringe, que é o câncer de garganta. Tem o câncer de tireoide, que esse em específico acomete mais as mulheres. Como é que a gente pode prevenir esse tipo de câncer? Para quem tem o hábito de fazer o uso de bebida alcoólica e do tabaco, deixar esses hábitos para trás. Porque quem tem esse costume, eles têm uma predisposição muito maior do que as outras pessoas que não têm esses hábitos, a ter o câncer de cabeça e pescoço. E se proteger do sol usando o protetor solar. O protetor labial com proteção solar também é muito importante. e fazer a vacinação contra o HPV. Existe uma predisposição genética também para esse caso? Sim, existe a predisposição genética também. Que coisa! O que a gente precisa ficar atento? Embora lá no começo do nosso bate-papo você falou de alguns sinais que podem evidenciar que você tem algum problema. Existe alguma coisa a mais que a gente precisa ficar atento? De repente, poxa vida, eu já faço exames de rotina, eu tenho uma boa escovação, eu cuido da minha parte física. Existe alguma coisa a mais que você tem que prestar atenção, que você tem que tomar cuidado? De repente, algum alimento, alguma outra coisa que eu possa fazer para que eu fique longe desse tipo de câncer? Manter uma dieta saudável é importante para evitar não só o câncer de cabeça e pescoço, como também outros tipos de câncer. E fazer visitas periódicas ao cirurgião dentista para que a gente possa detectar qualquer sinal o mais rápido possível. Porque o câncer de cabeça e pescoço, apesar de ser um dos que mais acometem a população, também é um dos mais possíveis de cura se for detectado com antecedência. Então, é muito importante fazer essa visita periódica tanto ao cirurgião dentista quanto com médicos para fazer investigação para qualquer sinal que apareça desde o princípio. Eu ia te perguntar justamente isso. Essa detecção, ela pode ser feita pelo dentista tanto quanto pelo médico num exame de rotina, né? Nesses exames que a gente faz periodicamente? O cirurgião dentista, ele tem uma atenção mais voltada para cabeça e pescoço, por isso é mais fácil para a gente conseguir detectar. A gente tem um domínio da anatomia, então para a gente é mais fácil encontrar qualquer anormalidade, tudo que foge do padrão. Mas quando a pessoa vai procurar um médico, é importante que ela faça a autoavaliação em casa, porque talvez o médico não vá procurar por nada dentro da capidade oral principalmente. Então, por isso que é importante a pessoa se autoexaminar em casa e se ela encontrar alguma coisa diferente e for procurar um médico, ela vai poder indicar para o médico aonde está essa anormalidade. Entendi. E como é que é feito o tratamento? E a gente pensando numa parcela maior da população que muitas vezes não tem acesso a um plano de saúde, esse tratamento a gente consegue fazer no SUS? Consegue, sim. As pessoas podem procurar o BS, que é a grande porta de entrada para o Sistema Único de Saúde. E nas UPAs, o SF, as pessoas podem encontrar dentistas lá que podem fazer a investigação. E se a doença for detectada, o SUS tem unidades de atenção para os pacientes oncológicos, que são as unidades de CACONS e UNACONS. E aí o SUS fornece exames específicos para pacientes que estão investigando o câncer de cabeça e pescoço e outros cânceres também. E nessas unidades, o SUS também fornece cirurgias complexas para pacientes que têm o câncer. Entendi. Ana, para a gente terminar, três dicas para a gente ficar livre desse problema. Bom, sem dúvida, é deixar os hábitos nocivos para trás, reduzir o tabaco para quem tem um vício, deixar de fazer a ingestão de bebidas alcoólicas, fazer o autoexame, ficar em frente ao espelho, puxar a bochecha para que você consiga enxergar bem a mucosa interna da bochecha, olhar o céu da boca com o espelho, levantar a língua, colocar a língua para fora, colocar de um lado, colocar do outro, para você poder investigar se não tem nenhuma protuberância, se não tem nenhuma ferida ali há bastante tempo que você não percebeu. E sempre procurar por um cirurgião dentista, por um médico, periodicamente, mesmo que você não tenha nenhum sintoma, para que a gente possa detectar qualquer coisa fora do padrão, da normalidade, antes que isso vire um problema. E usar a proteção solar, tanto no rosto, quanto nos lábios, mesmo que você não se exponha diretamente ao sol. O correto da visita ao dentista é de quanto em quanto tempo? De seis em seis meses. Entendi. Ana, queria te agradecer. Obrigado pelas dicas, trazer informações importantes, que muitas vezes as pessoas acabam não sabendo, de que existe esse tipo de doença e como a gente previne, né? Sim, eu que agradeço a oportunidade de dar essas informações para a população e de alertar sobre os riscos e também sobre a prevenção. Sim. E que se a gente detectar o câncer no início, a gente consegue uma grande possibilidade de cura. Então tá jóia. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigada.